Uma seguidora foi lá no Instagram do canal, mandou esse vídeo que vocês estão vendo aí pra mim, perguntando como que fazia esse efeito. A princípio, parece sim ser um efeito fácil. Só que vocês podem notar aí que a moça senta na cama, o fundo troca, mas a cama não sai do primeiro plano. Geralmente esses efeitos nesses aplicativos tipo o TikTok, eles tiram tudo o que tem em volta da pessoa. A cama era pra ter saído também. Parece um bicho de sete cabeças? Parece. É difícil de fazer? É muito fácil de fazer. E é isso que eu vou mostrar pra vocês agora aqui nesse vídeo. Olá, família de curiosos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Bassani. Olha só quanto tempo eu não fazia um vídeo de TikTok, hein? E esse vídeo de hoje foi a pedido dessa seguidora, que foi lá no Instagram mandar essa sugestão de vídeo. Inclusive, se você não segue o Instagram ainda, tá aqui, ó. É só ir lá. Além de estar dando uma força pro canal e pro Instagram crescer, eu vou ajudar você, que daí se eu conseguir descobrir como que são feitos os efeitos ou as dúvidas que vocês têm, eu vou fazer vídeo e vou postar aqui no canal. Muito mais pessoas vão assistir e tirar a mesma dúvida que você. Ah, e pra ficar mais claro pra você que tá assistindo, esse vídeo aqui eu fiz em um Xiaomi. Quer dizer, eu usei um sistema Android pra fazer esse tutorial. Só que se você tiver um iPhone e for usar aplicativos semelhantes a esses que eu usei aqui no Android, o resultado final que você vai ter lá no seu vídeo do TikTok é exatamente o mesmo. Então, pra ser bem sincero, eu não achei nem um pouco necessário fazer dois vídeos aqui. Um com o Android e o outro com o iPhone, igual eu geralmente faço. Não precisa disso. Bom, e pra gente começar, antes você precisa baixar dois aplicativos. O primeiro é o Background Eraser, esse que tá aparecendo aí na tela pra você. E também o Photo Layers, esse daí também que tá aparecendo aqui na tela pra você. Pausa esse vídeo, baixa os aplicativos e volta aqui pra gente continuar com o tutorial. Ah, outra coisa, eu sei que é muito difícil às vezes encontrar algum efeito no TikTok. Sei lá, às vezes você acha um efeito legal e não consegue encontrar lá naquela barrinha de efeitos porque ele não tem sistema de busca. Você tem que ir no olhômetro. Então é o seguinte, lá no TikTok do canal, não no meu particular, no do canal mesmo, deixo a dica, vai lá e pesquise, deixo a dica, vai ter o mesmo símbolo que tá aí aparecendo pra vocês. Entra lá, eu vou deixar um vídeo na capa, eu vou escrever assim, efeito para os inscritos do canal no YouTube. Aí você clica ali, vai ter o efeito, é só clicar lá no efeitozinho lá e colocar como favorito. E fazer o que você tem que fazer, beleza? E agora sim, sem mais enrolação, vamos aqui pro celular pra eu mostrar pra vocês como é que faz isso. Vem comigo. Ok, pessoal, estamos aqui no celular. A primeira coisa que nós temos que fazer é abrir a nossa câmera fotográfica. Aqui nós temos que tirar uma foto exatamente do cenário que você vai usar pra filmar, só que sem você na foto. Então vamos lá. Vou posicionar aqui certinho. Vocês vão ver que eu vou dar uma ajustada. A primeira coisa que eu vou fazer antes de fotografar é colocar no tamanho 9x16. Aí pra conseguir tirar a foto sem eu estar aparecendo, eu vou clicar aqui e selecionar 3 segundos. Ele vai fazer a foto. Pronto, agora nós vamos sair daqui. Vamos abrir primeiro o Background Eraser. Clica aqui em Load a foto. E vamos selecionar a foto que nós acabamos de fazer. Ok, vou selecionar aqui Done. Selecione, selecione aqui a borracha. Vocês podem ver que essa barrinha aqui embaixo é pra aumentar ou diminuir o pincel da borracha. Então eu vou colocar no tamanho máximo. E agora eu vou apagar a parte que eu não quero que apareça. Ou melhor dizendo, essa parte eu vou colocar um céu com nuvens na gravação. Vou dar um OK. Agora é só salvar a fotografia. E agora nós vamos lá pro Photo Layers. Aqui também vamos clicar em Load a foto. Vamos selecionar a primeira foto do fundo que eu vou usar. E aqui no tamanho eu vou colocar 9x16. Vou reduzir e já vou selecionar uma partezinha que eu quero na fotografia. Agora eu vou clicar em Add Photo. E vou selecionar a fotografia que a gente cortou o teto. Vou também colocar em 9x16. E vou colocar aqui em Full. Que ele já vai ajustar sozinho o tamanho pra mim. E depois disso é só salvar a fotografia. Agora eu vou voltar aqui no TikTok. Vou clicar aqui no Mais pra gente gravar um vídeo. E nós vamos ter que posicionar a câmera aqui do TikTok no mesmo alinhamento da foto que nós fizemos. Então vamos selecionar aqui o efeito. Aqui no efeito ele vai pedir pra gente escolher uma foto. Vou clicar em Mais pra ir lá na galeria. E agora é só posicionar a câmera certinho com a foto de fundo. Que ele deixa uma sombra. Pronto. Posicionou. Vou selecionar aqui na opção do Timer também. Pra começar com 3 segundos e dar tempo de eu me posicionar. E aí coloco pra gravar. Só aguardar que ele já vai fazer o efeito. Olha que bacana. Ele vai substituir o teto do meu quarto. Pra um céu azul. E manteve todo o restante dos móveis. Isso daqui é uma ideia. Agora a imaginação, a criação, a criatividade pra fazer o vídeo é com vocês. Com isso aqui você tem uma infinidade de opções pra criar os seus vídeos no TikTok. Utilizando esse efeito. Galera, muito obrigado por vocês terem ficado comigo até aqui nesse vídeo. E se você tiver dúvida, não esqueça. Vai lá no Instagram do canal. Manda suas dúvidas no privado. Me marquem em efeitos ou vídeos que vocês viram e querem saber como que faz. Mas vocês não fazem ideia. Eu vou tentar descobrir e postar aqui pra vocês. O vídeo de hoje com certeza valeu a sua inscrição e o seu joinha. E eu vou ficando por aqui. A gente se vê num próximo vídeo. Um forte abraço. E tchau.